Música Vai pra cima, vai pra cima, vai! Música Alô, feliz! Começou o bailando, Daniela! Simão! Música 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 Eu queria me baixar, eu senti o nome O encontro de mim foi me abrigo, não Eu vim aqui atrás, eu tive a chance de afastar Ele não é o sangue antigo A dificuldade não é o antigo Nem me encontrou que eu me vivo até agora E o pouquinho merecia um lindo só Por isso eu tô aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Alcançado por todas as antigas Acha que me bateria Por isso eu tô aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Alcançado por todas as antigas Acha que me bateria Acha que me bateria Onde eu estou aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa E que você não sabe Acha que me bateria Onde eu estou aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Alcançado por todas as antigas Acha que me bateria Acha que me bateria Onde eu estou aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebeu sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Onde eu estou aqui, bebe sozinho, sangue na mesa Sofreo 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 Soreo Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Faz-nos descançais, tão felizes em outras que eu pesares E fazia o rio que eu doado, que eu durmo a cadena do meu sol E você vai dar a moça dos grandes E esse bato na tua mança me diz como é que eu vou Sofrindo por amor E esse bato na tua mança me diz como é que eu vou Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse bato na tua mança me diz como é que eu vou Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse bato na tua mança me diz como é que eu vou Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse bato na tua mança me diz como é que eu vou Uma das que eu vou E o meu irmão da outra E o meu irmão da vida E o meu irmão da tua mança me diz como é que eu vou Se eu me enlouquei, se eu senti um pouco, faltava pra nada Eu me enlouquei, lembro que estava bem, mas não estava sozinha Eu vou enlouquei, não vou avançar sua vida Vai, 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 vai O mundo só não me pode comparar O homem sobrevivo O D.T. com fogo, o D.T. com vindo Vai no caminho, você se é louvar Um mundo soltando e pode comparar Qual é seu perigo, o D.T. com fogo, o D.T. com vindo Vai no futuro que vai passar Qual o D.T. Santana, naipple e pode comparar Qual o D.T. com fogo, o D.T. com fogo, o D.T. com fogo, o D.T. com fogo em fogo E se diz um burro active, numa bateira Isso dá para ser educado Sim состоe de visuals única A gente os verga nas pelas matérias E sempre cursar cinco minutos E ela se aprecia Com voz e que não passaram Amém. 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 Amém.